Música Anderson Feijão faz o levantamento, beleza de bola dentro da grande área, olha a batida para o gol! Hermínio! Gol! Do Asa de Arapiraca! É gol de Hermínio! Gol! O Asa vai fazendo 1x0 sobre o Atlético de Alagoinhas, linda jogada do Asa, passe para o Hermínio dentro da grande área. Jogo, Anderson Feijão, partiu para a bola, paradinha, bateu para o gol! Gol! É do Asa de Arapiraca! É gol de Anderson Feijão! O Asa faz 2x0 para cima do Atlético de Alagoinhas! Anderson Feijão, de 3 dedos, empurrou no ataque, atenção, Gute, penetrou, bateu por cima! Gol! Do Asa! Um lindo gol do Asa de Arapiraca! Aos 35 minutos do segundo tempo, um golaço no carneirão! Do Asa de Arapiraca! 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 Obrigado.